Oi gente, bom dia! Vamos começar fazendo uma faxina geral na casa. Normalmente eu faço faxina dia de sábado aqui em casa. Durante a semana eu fico só organizando, é faxina leve. Hoje eu vou fazer uma faxina mais detalhada. Eu vou colocar os lençóis limpos, vou varrer aqui o quarto e vocês vão estar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.